Choque de realidade. Sabe quanto São Luís tem acumulado na conta e esse carcamano safado não consegue resolver o problema da cidade? Sabe por quê? Tem 2,8 bilhões de caixa na prefeitura acumulado e pessoas passando fome, necessidade, pessoas precisando ser capacitadas para emprego, escolas para reformar e o prefeito não tira porque não consegue fazer licitação que não seja corrupção.